Abertura 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 Porque a vida mudou Contigo quero estar Mas sem mim Contigo quero estar Me dando o teu louvor Descinto desse amor Jesus é tudo para mim Seu coração te elevei Pois é sua vida por mim Cada segundo meu desejo Chega a luz e tudo para mim Já me encerrou Não me deixe ir Eu quero estar Em teus braços de amor E agora que eu quero estar Tudo diferente Tudo diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo Que a vida mudou Contigo quero estar Mas sem mim Agora que eu quero estar Tudo diferente, tudo diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo Já não sou mais o mesmo Eu quero estar Onde em ti, eu quero estar Eu traço o meu amor E agora te quero testar Tudo é diferente, tudo é diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo E a vida mudou Onde eu quero estar Para sempre, agora te quero testar Tudo é diferente, tudo é diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo E a vida mudou Onde eu quero estar Para sempre, agora te quero testar